O Colorado, a Curimbataque, fica mais no fundo, a Piau de Três Pintas, aqui tem um barilho, um casquizinho. Como é que é o nome do lugar mesmo então? Esse aqui? Tá famosa já agora. É, tá famosa, que legal. Aquário Encantado. Olha o Piau de Três Pintas passando. Esse aqui é o Aquário Encantado. Olha lá, tem o Carazinho também. Olha lá. Você conhece meu amor? Não conhece. Olha o Carazinho. Tem um que a gente chama de Jananguenzo também. E aí, tudo bem? Participante, curtindo? Visual. Olha aqui, parece um aquário, né? Tem várias. É 33, mas a gente sabe que é o nosso conhecimento. E também conhecimento, né? Olha aqui essa.